e meu Deus do céu e é assim que começa o rolê rapaziada não sabe o cara não gosta de Doritos viada como é que pode como é que pode isso toma aqui ó pelas compras você já deve imaginar o que vai acontecer né então é isso não é pede no caixa e vai vir o whisky ainda tá uma louca a chacrinha aí tudo certo para não fazer churrasco em casa alguma chacrinha só rapaziada mesmo só do nosso último vídeo é isso é falta bora tomar uma bora beber e aí como é que ela tá rapaziada dá um salve aí a rede clandestina parte dois né cachorro parte dois parte dois tamo aí ó chacrinha aí ó tá bom não sabe aí tem guarda-sol hoje ó tamo como não sei o que vai conseguir aqui para frente esse aqui vai me ajudar a gravar que vai ajudar a gravar tá ligado e se pôrmente não se pôr tá ligado é isso ela chegou chegou o patrão agora chegou o patrão mesmo tá bom pra falar lá toma só sobrou nós aqui ó ó como nós começa o dia domingão chacrou geral dormindo não vai acordar como no trecho né cuzão daquele jeito falou zoma começou agora ó o pixel 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 iiii o macho marcha macha macho tampa o pôr o apista lá cheia 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 meu deus do céu quanta gente Toma, toma E nem eu, né, pai? A pista, como é que tá? Cheia Marcha, marcha, marcha Toma Pô, essa treca é boa demais, Jato Cê é louco Ó, copão Próxima, próxima A próxima é essa, hein? Bora, bora E aí? E aí? Como tá o bagulho? Hã? Online? Já criei a vontade aí, ó Tocando, o Vitinho tocando aí, ó Di, 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 DJ Ó Não dá brava, já tá brava pros caras mesmo E se é brava mesmo Pra quem desacreditou, achou que o Vitinho tocava aí, ó Ó, mano Caipai no cachorro! Toma! 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 Fala aí Vitinho, sai do trance. Só pra dar aquela calmadinha nos nervos, né? Ele gosta mais de low aí, voltando ao low agora. Lowzinho pra... É que vocês não veem a mirada, fui do trance, pulou... Aí ó, aqui ó. Olha só. Olha só. Olha a musiquinha. Bibi, né papai? Caipai! 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 E aí Vitinho, agora onde nós estamos? Olha! Olha! Toma! Oi! 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 Deita tudo, fi! Morró, né? Cinejota, tudo! Ó! 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 Boa noite Marco限界! Eu vou te cげirinho Agora ir na piscina rapaziada! Pai! Marcos! Marcos! Oi! E aí Bonini! Dá um salve Bonini! E aí, Gão, dá um sábio, vai tá tomo. Olha o baile, olha o baile. E aí, Gão? Oi, Gão? Dá um sábio aí. Toma, toma, toma. E aí, William, dá um sábio. E aí, boy? Chacrinha, sozinho. Curta a sua vida. E aqui nada muda, rapaziada. Fala aí, botamos o trance agora. Agora ficou sozinho. O povo não gosta muito, mas nós gostamos. Então toma, Lourdes. Baixa, baixa. Mas não vai, não vai, não vai. Ainda vai embora como? Olha lá. Olha o boizão. Perdido. De cango. Perdido. Aqui tem radar, mas tem uma boca. É só assim. Acabou, acabou, né? Fazer o quê? Acabou, já era. Mas só esse bagulho foi pesado. E vem a próxima. Não vai, 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 não vai